Você é do tipo que só fala em paz E eu já te perdoei demais Entenda, você não foi capaz De me fazer feliz Quer e vai e faz o que você quiser E agora quem que eu sou e não quer Mas você sou eu que perdeu, adeus Quantas vezes me negou seu carinho Me deixou sozinho E eu só chorei Mas veja agora As maldas que o mundo dá Você chora pra voltar Mas eu cansei Já sei de sobrar Já sei de sofrer Já sei de ficar esperando você Hoje eu te quero Bem longe de mim Foi você quem quis assim Hoje dei meu amor Te amava demais Você abusou Só tirou minha paz Não vou sofrer Muito menos chorar Só procure aprender O que é amar Quantas vezes me negou seu carinho Me deixou sozinho E eu só chorei Mas veja agora As maldas que o mundo dá As maldas que o mundo dá Você chora pra voltar Mas eu cansei Mas eu cansei Já sei de sobrar Já sei de sofrer Já sei de ficar Esperando você Hoje eu te quero Bem longe de mim Foi você quem quis assim Hoje dei meu amor Te amava demais Você abusou Só tirou minha paz Não vou sofrer Muito menos chorar Só procure aprender O que é amar Nada mas eu não wilные Tchau E Ч縫ou 너 Que tadá Tchau 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 風 Me faz Boa Boa Boa